O jogador do Cruzeiro O jogador se posiciona ali pra tirar uma foto Repetindo o coros, gânticos, o torcinho do jogador do Cruzeiro nesse momento E o vice-presidente do Atlântico Daniel, na permissão, tem recebido a pasta do vice-campeão aqui também Nesse momento, o Cruzeiro recebendo também o troféu de campeão Nesse momento, o Cruzeiro recebeu a pasta do campeão mineiro Olha aí, nas mãos do Fábio O Cruzeiro comemora o título do Campeonato Mineiro 2019 Campeão invicto o Cruzeiro Vestejando o Mariano pra conquista do Mineirão O Cruzeiro já comemorou o título do Campeão Vestejando o Mariano pra conquista da temporada Agora levanta também a taça do Campeonato Mineiro Agora é a mão Agora é a mão Agora é a mão O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo O Silvio Avera impactou o segundo futebol a um O Jornal tá com o bom cara, a galera vai começar a voto limpa O Jornal tá de chinelo levando a taça pra puxar a volta limpa O Jornal tá com abe Eu cação por meu irmão O Jornal tá com o galilão Lábana também Eu cologieны Lábana também